Olá! Vocês estavam com saudades desse quadro? Eu tá. Vou ser sincera, porque eu acho muito engraçado o que vocês comentam por aí nos vídeos deste canal. Vocês estão preparados? Pra quem não me conhece, eu sou a DreadHot, eu tô muito feliz que você esteja aqui, seja bem-vindo. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Curte, tá? Esse vídeo agora, agora, pode ser agora. Curte, curte. Curte, caralho! Se inscreve no canal também e não deixe de escrever aí, deixar seu comentário, entendeu? Pro próximo vídeo do Comentando Comentários. Neste vídeo, eu vou comentar comentários, né? Como eu já falei. E aí eu trouxe alguns comentários do primeiro vídeo. Mas trouxe comentário pra quê? Pra comentar. Pra esse vídeo, eu trouxe comentários que vocês fizeram do primeiro e do segundo vídeo, depois da volta do canal. Então, vocês estão preparados? DreadHot, quantos centímetros são necessários? Pra quê? Pra viver? Nenhum. Ah, né? Pra ter de altura, talvez? Tamanho do pé? Tamanho do pé. Quantos centímetros você precisa pra você calçar 42? Não sei. É. Ai, o chuteu... Ai, caramba. Não sei também, gente. Centímetros pra quê? Ó, falaram que tá bonitão o cenário. Vocês gostaram, gente? É um cenário novo. Vocês gostaram? Não. Você considera a indústria pornográfica tóxica? Se sim, o que você faz para diferenciar isso? Bom, gente, essa é uma pergunta muito profunda, né? Porque não existe um mercado tóxico. Existem pessoas tóxicas. E pessoas tóxicas existem em todos os mercados. Tem gente tóxica, sim, dentro do pornô. Mas como tem gente tóxica, sim, na padaria da esquina, na farmácia, no consultório médico. Entendeu? Então, assim, eu trabalho diariamente minha mente, o meu corpo, o meu espírito, pra ser uma pessoa que não seja tóxica. Já fiz merda na vida? Já. Já errei com pessoas que eu amava? Já fui tóxica? Já também. Mas o ser humano é isso. Erros e acertos. Então, a única coisa que eu faço é viver minha vida, cara. Eu acho que quando a gente vive a nossa vida, a gente não incomoda ninguém, entendeu? Então, acho que é isso. Responde a pergunta, será? Ficou linda com esse cabelo, hein? Parabéns, Dred. Seria bom falar algumas histórias de contos picantes no canal. É só uma dica. Afinal, quem não gosta de ler um conto picante bem gostoso? Abraço, gata, kkkk. Gente, obrigada. Mas esse cabelo... Eu vou começar agradecendo, mas esse cabelo aqui, ó... É porque tá desbotado já. O que vocês acham? Eu pinto o cabelo ou não? De novo. Era verde e rosa aqui. O que vocês acham? E sobre as histórias de contos picantes, eu acho legal também, hein? O que vocês acham, Muzão? A galera gosta de contos eróticos, hein? Vocês gostam? A gente podia abrir um quadro. Contos eróticos em ASMR. O que você acha? É uma dica. É uma dica boa. Gostei. Dred. Por que os homens, a maioria, sentem tanta atração por peitos? Eu acho que eu vou dar uma pesquisadinha aqui, porque... Tem um lance, tem um lance que eu li, mas eu não sei. Ele não tem uma opinião formada. Se nem a ciência tem uma opinião formada, gente... Mas, ó, tem um pesquisador da Universidade Emory, nos Estados Unidos, que diz que a evolução do ser humano desenvolveu um circuito neural antigo que tinha o objetivo de fortalecer a ligação entre mãe e bebês através da mamitação. Atualmente, esse circuito funcionaria também como uma forma de estreitar laços entre casais, o que faria que homens gostassem de seios da mesma forma que os bebês. Então, o que vocês acham sobre isso? Eu não tenho uma opinião formada. O que você acha sobre isso, amor? Ah, acho que... não sei. Acho que é atraente. É bonito. É uma zona erógena. É style, peitos bonitos. Eu gosto de peitos também. Não é só homem que gosta de peitos. Bom, o que diz aqui nesse... Nesse estudo, é que ocorre uma liberação de oxitocina. 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 Tanto quando o bebê toca no peito da mulher, quanto o homem toca no peito da mulher. Então, essa é a ligação que essa pesquisa faz. Mas, eu não sei. Eu não colocaria só que os homens gostam de peitos femininos. Eu acho que mulheres gostam também. Peitos femininos? Pode ser que tenha essa relação entre bebê e mãe e relação entre mulher e homem mais pra frente. Mas, eu não vou saber dizer assim, com certeza. Mas, eu concordo. Peitos femininos são, ó... lindos. Minha namorada quer tomar leite toda hora. Não compro uma vaca, velho. Você faz cena sem estar com tesão? Vi suas... vi cena sua que parecia que você não estava gostando. Assim... Eu já fiz cenas que eu não estava com tesão realmente, assim. Acontece. Você tá todo dia com vontade de preencher planilha? Pensa aí. Ah lá, de novo. Esse vídeo, eu tinha falado sobre ajudar os homens que broxam, gente. E os homens me perguntam. E o lugar de fala? KKKKK. Véi, eu tenho um cara aqui, ó. Que tem um pau. Ele é a minha referência. Pesquisas são a minha referência. Entrevistas e conversas são a minha referência. Eu não tenho pau realmente. Trabalha no meio que as pessoas não podem broxar. Que são referências. Bom, é isso, né? Ah, ainda bem que você deu essas dicas. Os homens precisam aprender mais. É isso. Essas dicas não valem de nada. Procure um médico. Gente, são dicas. Dicas. Dicas de vida. Conselhos. Eu realmente não sou médica, velho. Se você estiver realmente com um problema, vá procurar o seu médico. Mas existem dicas. Existem facilitadores, tá ligado? Do mesmo jeito o Vita Hot, que a gente tá lançando. São facilitadores, naturais. Principalmente natural, sabe? Acho que tudo que é natural, sabe? Saberes ancestrais também. Eles valem muito. Eles contam muito. Então, de qualquer forma, procura um médico mesmo, né? Você tá muito... Se você tentou outras alternativas, naturais, tal... Como se médico fosse o dono da razão também, né? Nunca encontrei uma gata. Imagina uma insaciável, rindo de nervoso. Ah, amigo, é isso. Uma hora chega, né? Não sei o que te dizer, assim. Gatas insaciáveis é uma construção. Entendeu? A gata pode não ser insaciável, mas com você ela pode ser insaciável. Ou ela pode ser insaciável e com você, saciável. Tem essa também. Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Eu quero mandar um beijo pra todos vocês. Um abraço apertado. E... E é isso. Se inscreve aí. Se inscreve aí no canal. Beijo.